Carla é o seu nome, essa daqui não é a minha roupa, se é minha, quem é a dona dela? Aí você fala eu, então se sou eu, eu não sou a minha roupa, concorda? De quem esse corpo aqui? Não é meu? De quem é o seu corpo? De quem é a sua mão? De quem são os seus olhos? De quem é este nome? Aí você fala, é meu. Então, se não é você, se é seu, quem é você? Hoje nós vamos falar sobre evolução, por onde começar, o que fazer, para onde que a gente, o que a gente procura? Quando a gente precisa evoluir, a gente evolui o que primeiro? Isso que é algo que eu acho que é uma das coisas mais importantes, e eu recebo muito essa pergunta, as pessoas perguntando, eu estou meio perdido, comenta aí para mim, quem se sente perdido e às vezes não sabe para onde começar, por onde começar, o que fazer? Comenta aí, por favor. Ah, aqui, várias pessoas, eu, 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 ah, legal, eu vi, show. Isso é algo que também aconteceu comigo, quando eu comecei a estudar, eu, eu não sabia por onde começar, e também não tinha, né, o YouTube maravilhoso do jeito que tem. Apesar do YouTube ser incrivelmente fantástico, ele gera também um problema de excesso de informação, e um excesso de informação contraditória, que cada um fala uma coisa, e a gente nunca sabe por onde começar, né? Então, eu acho que antes de entender por onde começar, vamos entender o que é expandir a consciência, o que é evoluir, né, porque até câncer evolui. O que que é evoluir? O que que é sair de um estado e evoluir para ele, aumentar, crescer, expandir e sair de um estado e ir para outro, né? É isso que significa, você está num estado mental de consciência, você tem consciência de um certo nível de cada área da sua vida. E quando você expande a consciência, você sai daquele estado e amplia. E agora você via assim, ó, e aí de repente fez assim, opa, já tô vendo mais, agora faz assim, agora tá assim, e aí eu consigo enxergar um monte de coisas novas que eu não percebia antes. Isso é expandir a consciência. E quando você expande a consciência, você não expande a consciência sobre tudo. Tipo, muita gente acha que chegar à iluminação é saber tudo, já sei tudo e agora já tô evoluído, eu não preciso mais evoluir. Cheguei no limite da evolução, né? Isso não é verdade. A iluminação nada mais é do que se conectar com a luz do seu eu superior. Essa luz te ilumina e você entende quem verdadeiramente você é e quem você não é, para que você não seja dominado pela sua mente, pelas suas emoções, pelas outras pessoas. Porque você sabe da sua essência e agora você está iluminado e tem um controle melhor das suas emoções. Então, quando a gente entende isso, entende também que a expansão da consciência, ela acontece em todas as áreas da vida. Ela não acontece em uma coisa específica ou expansão da consciência é algo geral. Ela acontece nas quatro áreas da vida. E quais são as quatro áreas da vida? Vamos ver se vocês estão realmente estudando. Comenta aí, quais são as quatro áreas da vida? Exatamente, Cláudia. O excesso de informação deixa a gente perdido também. Não adianta ter um monte de informação. O que a gente precisa é de sabedoria e conhecimento. E isso só acontece quando a gente tem informação organizada e aplica essas informações. Aí você internaliza isso criando sabedoria. Que é uma das coisas que a maioria das pessoas não fazem. Você pode perceber que as pessoas, elas estão na internet falando de coisas que elas não entendem e não vivem aquilo que estão dizendo. A maioria. Não são todas, obviamente. Tem muita gente maravilhosa, incrível, que vive aquilo que ensina, vive aquilo. Mas a maioria não. E quando você quer entender alguma coisa, você precisa começar a usar em você. Hoje eu recebi uma mensagem, hoje ou ontem, não sei, de um rapaz muito legal, querendo ser um treinador mental. E ele perguntando se ele poderia falar que ele é treinador mental. Eu falei, a primeira coisa que você precisa fazer é treinar a sua mente. Porque se você não consegue treinar você mesmo, você nunca vai conseguir treinar ninguém. Entendeu? Treinar as outras pessoas para que elas dominem a própria mente. Então, essa coisa de tudo que eu ensino aqui, vocês têm que pegar e vivenciar. E viver essas informações para que isso se torne sabedoria. Porque enquanto você não aplicar aquilo que eu ensino, você nunca terá sabedoria. Você vai ficar só enchendo a cabeça de informação. E isso gera um estresse maior do que se não soubesse. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, a ignorância é uma bênção. Não, não é. A ignorância é uma doença. E o excesso de informação gera mais problema do que ajuda. Então, o que você precisa? De informação organizada e aplicar isso que você está estudando, isso que você está vivenciando. Então, se a gente sabe, como várias pessoas comentaram, espiritualidade... Vamos ver se alguém acertou a ordem. Ah, teve sim aqui. Olha que legal. Mas, não é trabalho. É área profissional. Espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Essas são as nossas quatro áreas. O que é espiritualidade? Espiritualidade é entender quem você é, qual é o seu propósito de vida e as leis do universo. Se você entende as leis do universo, que é o meu livro que fala exatamente sobre isso, quem não tem o livro ainda, adquira para que você conheça as leis do universo e você consiga dominar a sua mente. Tem um capítulo só sobre a mente, de 128 páginas só sobre a mente ali dentro. Então, espiritualidade é conhecer as leis do universo, conhecer o que é a vida, entender o que é a vida, entender o que é você, quem é você, o seu propósito de vida, o que você está fazendo aqui para viver, e acabou. Você entendeu isso, você vai viver. O que é viver? Viver é... O que é viver? Comenta aí. Vamos ver se vocês estão realmente absorvendo isso. O que é viver? O Felipe Freitas está frenético aqui. É isso aí, Roberto também. Galera aí, ó. É isso aí. Isso é viver. E é isso que deixa a gente feliz. Tendo a sensação de estar vivendo. Isso é que gera felicidade. Não é nada externo. Qualquer coisa externa é contentamento. E contentamento é aquela coisinha que vem de felicidade, de alegria, quer dizer, e acabou também. Você contém alguma coisa, ou seja, ganhei um presente, fiquei contente. Não é felicidade. Felicidade não dá ístase. Felicidade não é algo empolgante. Felicidade é plenitude, é expansão, é relaxamento, é algo maravilhoso que você sente o tempo todo quando você está experienciando a vida do jeito que você quer, quando você está evoluindo e quando você está contribuindo. Isso gera felicidade. Então, você entendendo que você está aqui para viver, aí você vai para outra área. Qual é a outra área? É a saúde. E o que é a saúde? Para que é? É para você cuidar da máquina que você habita. Porque você não é o seu corpo. Você não é o seu nome. Você não é a sua mente. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência. Por isso que você está aqui para experienciar. Vivendo uma experiência física. através desse personagem chamado, no meu caso, Luiz Gamonal. E eu preciso cuidar da máquina que eu habito, porque senão acaba o jogo no meio do caminho. Ou essa máquina pode se danificar e gerar estresse, gerar problemas, gerar dificuldades para que eu possa experienciar a vida de uma forma mais agradável, mais feliz, mais empolgante, mais entusiasmada. Eu acabo ficando triste, depressivo, ou com doença, ou sofrendo acidente. Então, eu tenho que cuidar dessa máquina aqui. E aí, eu vou lá para o relacionamento. E no relacionamento, eu entendo as leis do amor, as leis do relacionamento, né? Que regem todo tipo de relacionamento. São leis sistêmicas. Exatamente, cara. Exatamente. Carla é o seu nome. Essa daqui não é a minha roupa. Se é minha, quem é a dona dela? Aí você fala, eu. Então, se sou eu, eu não sou a minha roupa. Concorda? De quem esse corpo aqui? Não é meu? De quem é o seu corpo? De quem é a sua mão? De quem são os seus olhos? De quem é este nome? Aí você fala, É meu. Então, se não é você, se é seu, quem é você? É aí que vem a grande sacada. De entender que você é um ser espiritual. Você é imagem e semelhança de Deus. E Deus é espírito. Deus é amor. Deus é energia. E você é imagem e semelhança de Deus. É isso tudo. Deus é criador. E você sendo imagem e semelhança do criador. Você é criadora da tua vida. Criadora da sua realidade. E você é tão criadora que você pode fazer uma coisa que só Deus pode. Criar outro ser humano. É bem possível que você já tenha um ser humaninho aí. Você tenha feito um ser humaninho. A sua imagem e semelhança. Assim como Deus fez com você. Mas é Deus que é sua imagem e semelhança. Deus não tem esse formato físico. Deus é energia. E você, imagem e semelhança dele, sendo energia também. Entendeu? E aí você está experienciando uma vida física aqui. Que é só uma atuação. Que é só uma experiência. Através de um corpo. Que se chama, no meu caso, Luiz Gamonal. E que tem tanto de altura. Eu tenho 1,71m. Peso 60 e tantos quilos. Entendeu? São características do meu corpo. Mas não me definem. Essas coisas não sou eu. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Porque eu tenho livre arbítrio para escolher e olhar para onde eu quiser. E aí, depois de entender sobre relacionamentos, eu vou para a área profissional. Que está ligado a trabalho e dinheiro. O trabalho está ligado ao quê? A espiritualidade. Que é o propósito de vida. Eu vou pegar o meu propósito de vida e criar uma carreira em cima disso. Para contribuir para as pessoas. Está vendo como tudo se encaixa? E aí, quando eu faço isso, eu fico extremamente feliz. E ainda recebo dinheiro em troca. E aí, entra a parte do dinheiro. Que dinheiro tem a ver com troca. É um símbolo de troca. De quanto você faz as coisas para as pessoas. E as pessoas te pagam o dinheiro em troca. Quanto mais pessoas se ajudar, mais dinheiro em troca você vai receber. Simples assim. E onde que entra a expansão da consciência nisso? Você tem que expandir a sua consciência em cada área da vida. E aí você vai decidir qual área você vai fazer. Se você está doente, como foi no meu caso, eu cheguei ao ponto de quase morrer. Então, eu tive que olhar e expandir a minha consciência sobre saúde primeiro. Para depois ir para essa ordem que eu sugiro. Que é espiritualidade. Se você não tem nenhum problema físico, de saúde, que precisa ser arrumado logo. Expanda a consciência através do espiritual. Através das leis do universo. Entendendo quem é você. Seu propósito de vida. Você não vai expandir sua consciência financeira. Por quê? No momento que você expande sua consciência espiritual, você tem toda a bagagem e toda a base para contribuir agora para as pessoas. Se você não tem a base, você vai trabalhar para o dinheiro. Não é nem pelo dinheiro. Você vai trabalhar para o dinheiro. E isso vai te gerar infelicidade. Porque você vai trabalhar enlouquecidamente para ter aquilo e vai se sentir vazia. Vazio. Entende? Quantas pessoas a gente vê aí na televisão milionárias e depressivas. Por que acontece isso? Elas estão vazias, estão perdidas. Elas não entendem o propósito de vida delas. E não se sentem contribuindo. E não se sentem contribuindo.